Se teve algum cavalo assim que teve uma peculiaridade especial ou pelo que conquistou com ele ou se ele tinha alguma coisa ali diferente, né, de todos os outros, né, não que um seja melhor que o outro, né, que todos foram excelentes cavalos. É, Arthur, é como se cada cavalo fosse uma história, né, como exemplo, se você falar aí, garotinho, garotinho, eu tive uma história em garotinho linda, bonita demais, se você falar Tino Diego, outra história bonita, Bivalena Chique, Rick Lee, aí veio Pantera num momento difícil, que Pantera veio pra mim, eu sem adaptação nela, se não me engano tinha seis vaquejadas, ela empata com outro cavalo e eu fui contratado pra ser campeão, pra fazer ela campeã num momento de pressão e graças a Deus, Deus honrou e a gente conseguiu fazer. Mas cada cavalo tem sua história, que assim, não é que nenhum seja melhor do que o outro, mas cada um tem uma história diferente que torna cada um especial na vida da gente. E a Pantera, né, que eu fiz questão de colocar aqui no roteiro, a Pantera foi tríplice coroada no portal vaquejado, né? É um recorde que eu botei até o ano, foi em 2019 que ela bateu esse recorde, no caso. Foi, no ano que, mas ela já vinha com história, já construída com o Diego Delisiaro, que é outro excelente vaqueiro, até que quando ele saiu dela, eu fui quem assumi com o René, e graças a Deus, Deus honrou. A Pantera é um animal fenomenal, hoje faz parte aí do plantel do Ares São Pedro, mandar um abraço pro menino aí do Ares São Pedro, mandar um abraço pra Etinho do Ares 3E, que foi um cara assim que acreditou em mim, até eu desigai a ele que foi um momento de loucura, que o Diego vinha ganhando tudo nela, mas eu acho que não deu mais certo a parceria deles, foi onde eu entrei e graças a Deus deu certo também, só gratidão a Deus. E essa questão do cavalo ainda, e da Pantera, que eu ia perguntar também, ainda bem que eu não me esqueci, se alguém bateu esse recorde, se outro animal bateu esse recorde, que ela bateu até agora? Até hoje não, se eu não me engano ela é o animal mais pontuado do portal vaquejado também. Desde 2019 até agora ainda não teve outro animal que bateu esse recorde? Não, minha contribuição nela foi muito pouca, mas assim na hora da pressão mesmo, mas a história maior dela é com o Diego Delisiaro, métodos aí de Diego Delisiaro, de ter construído essa história bacana em Pantera aí, eu vim só para ajudar um pouquinho aí. E aí resumindo, eu acho que o cavalo significa para você? Ah, viz, cavalo é tudo na minha vida, assim, vou te falar, é como se fosse, eu digo sempre, eu quero meus meninos que sejam criados no meio do cavalo, porque talvez se eu não fosse criado no meio do cavalo, eu não tivesse a cultura que eu tenho hoje, e assim, você sabe que no meio do cavalo tem aquele negócio do homem ser homem de fato, que hoje o esporte vaquejado ele não tem, ele não, hoje o esporte vaquejado nunca deu brecha para muitas pessoas muito fora da, como é que eu vou dizer assim, do caráter, daquele negócio de palavra, graças a Deus o cavalo, a vaquejada faz isso aí muito bem, e não tem essa cultura muito forte, né, então eu sou grato de verdade, porque assim, você, ser homem é uma coisa, ser macho é outra, ser homem eu acho que você precisa ser além de ter o órgão sexual masculino, você precisa ter atitude, ser um homem de palavra, ter honestidade, e eu acho que é basicamente isso. E até, usando até esse termo, né, tem até muita mulher que é muito mais homem do que muito homem por aí, né, Justamente, justamente, e tratando do cavalo que é para mim hoje, se eu sou alguém na vida, meu pai, minha mãe, Deus acima de tudo, né, meu pai, minha mãe e o cavalo, porque assim, hoje, se eu administrar alguns negócios, que aí essas oportunidades apareceram no meio da vaquejada, então, eu sou grato ao cavalo da mesma forma, até eu saindo um pouco do cavalo, foi o cavalo que me trouxe para onde eu estou hoje, sou grato de verdade. E faz parte, né, do segmento do vaqueiro, tem que ter a conexão com o cavalo, uma boa conexão entre você e o cavalo, os resultados virem, né? Aprendi muita coisa com o cavalo, com uma pessoa também muito especial na minha vida, não sei se a Edgar chegou a falar dele aqui, seu Silva do Capim, que foi um tratador que tratou, ele era mais que um tratador, que ele, eu achei, dava botada em mim, no meu pai, em todo mundo lá, mas assim, a pessoa que eu devo muito a ele, ele me ensinou muito dessa conexão com o cavalo aí, de a gente prestar mais atenção no nosso animal, que a vaquejada, hoje, a gente, o vaqueiro é considerado como a estrela do negócio, mas o vaqueiro sem um cavalo, ele não é nada. Um vaqueiro sem um cavalo de esteira bom, ele não é nada, sem um batisteira bom, ele não é nada, então, a vaquejada, ela tem que ser valorizada mais o conjunto. Aproveitar até mandar um abraço aí para os meus esteireiros aí, todo de Et, Jefferson Nunes, Nego Et, são pessoas que eu sempre confiei, Carlin Santos confiei em bater esteira para mim, e hoje, como mais com o Toro, mas todos são pessoas de confiança para bater esteira, e sem vocês, nada disso seria possível, né? Sem uma batisteira, qual é o esteireiro que nunca botou um boinho da gente para dentro, né? Eu já vi alguns vídeos que eu fico impressionado, pô. E até o título de melhor esteireiro do Brasil também, pelo portal, mas foi só... Você também teve esse título? Tive, graças a Deus, foi graças a Deus, acho que foi no ano de 2016, já foi 2017. Mas aí também já abandonei o ramo da esteira, eu não sou muito fã de bater esteira não. Tchau.